Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos falar deste livro aqui. Para que serve esse botão? What Does This Button Do? no título original, de Bruce Dickinson, vocalista britânico da banda Iron Maiden, uma autobiografia que foi escrita durante a turnê do álbum Book of Souls, lá em 2016, 2017, e a tradução brasileira lançada pela editora intrínseca é uma edição de 2018. É uma edição que, além das histórias, ela vem com dois pedaços de encartes fotográficos, vou mostrar para vocês, uma parte de fotos aqui, uma parte de fotos mais para frente, assim, em papel com qualidade de revista, fotos da carreira, das jornadas, tanto na carreira com a banda, como na carreira solo, e várias outras passagens da vida do Bruce Dickinson, inclusive tem algumas cartas do tempo ali que ele era estudante e tudo mais. Então, como é uma autobiografia, é uma passagem pela vida do Bruce Dickinson, que é vocalista, apresentador de programa de rádio, uma espécie de empreendedor, palestrante, um cara que está no ramo da cervejaria, com a cerveja The Trooper, um cara que é piloto, está no ramo da aviação, escritor, roteirista, atleta da esgrima, como ele foi, então ele fala um pouco de tudo aqui. E claro que ele é mais conhecido pelo seu trabalho como vocalista, então é isso que chama mais atenção e que acredito que a maioria das pessoas vão atrás para conhecer a biografia dele. O livro pode, para aqueles que esperam que aqui só vá falar de Iron Maiden ou só da carreira solo, só da parte musical da vida do Bruce Dickinson, pode ficar um pouco decepcionado, porque ele fala bastante sobre a sua carreira na aviação, sobre como ele achava tempo entre as turnês ou em alguns períodos para praticar, fazer aulas e, enfim, ir subindo também de nível, como licenças, conseguir tipos de licenças diferentes para pilotar aviões, não só aviões comerciais, fala bastante dele dessa paixão. Mas fala muito do que ele aprendeu na filosofia da esgrima, ao treinar esgrima, fala muito sobre a relação dele com o ídolo que ele tem, que é o Ian Gillan, que é vocalista do Deep Purple, né? Encontros que ele teve, dicas de performance de palco e de como cuidar da voz, da relação que ele tem com os outros companheiros da banda, do Iron Maiden, das experiências que ele teve de shows. Aqui a gente está falando de uma pessoa que já passou por mais de duas mil apresentações com a banda ou na sua carreira solo, né? Com a sua banda também de carreira solo. Então, fala muito disso. O livro segue mais ou menos uma ordem cronológica, então começa com o Bruce falando da relação que ele tinha com o avô. O Bruce nasceu em 7 de agosto de 1958 e ele, aqui beirando os 60 anos de idade, né? Ele escreve esse livro, ele vai fazer essa recapitulação lá dessa vida inicial, das dúvidas que ele tinha, ele não se enquadrava muito, meio, ele colocando assim como toda adolescente, toda pessoa inexperiente, não sabia o que queria da vida, ele não foi se encontrando em nenhum setor que lhe agradasse e ele sempre estava tentando montar uma banda e tudo mais. Fala pouquíssimo sobre a banda Sanson, né? Que é anterior, ele tem um trabalho com o Sanson antes de se tornar vocalista do Iron Maiden, né? Ele entra na banda em 1981 e revela, assim, já um pouco das preocupações que ele tinha ao entrar na banda. Existe até uma frase que ele coloca no livro, que ele entra para as gravações do álbum The Number of the Beast, que é lançado em 1982 e nessa frase ele diz assim que geralmente o terceiro álbum de uma banda, ele vai determinar o futuro dessa banda, né? Se ela vai se consolidar como uma grande banda, que vai, enfim, ter uma carreira duradoura e de bastante sucesso, bastante bem sucedida, ou se ela não vai ter isso. Então ele fala que o terceiro álbum da banda é decisivo para saber se é o início do fim ou o fim do começo. Então ele vai trazer essas expectativas que ele tinha da entrada, essa é uma parte bastante interessante, da entrada na banda do Iron Maiden, que, enfim, projeta ele para, enfim, o lugar, assim, de eternidade no mundo do rock, no mundo do heavy metal. Ele fala muito do que ele aprendeu com o Ian Gillan, eu quero ler uma passagem aqui com vocês, para não perder o costume, né, da gente sempre ler trechos das obras, que ele fala da capacidade que ele começou a observar, não só o desempenho vocal do Gillan, mas também o desempenho de palco, as performances de palco. E uma dica que ele pegou, que ele anotou, né, tirou como uma nota pessoal, é essa. Ele diz assim, uma nota pessoal. Ó, quando as coisas derem errado no palco, o melhor é ignorar e seguir em frente, ou então empolgar-se e criar uma narrativa a partir daquilo dentro da performance. Fazer o quê? Então ele via que o Gillan fazia isso, a capacidade de improvisar, a capacidade de ter uma confiança, ele dizia que o Gillan era tão confiante que ele queria aprender aquilo no palco, porque ele já tinha na sua cabeça e convivendo com a banda, com a Iron Maiden, com todo o universo que serve com a Iron Maiden, a arte das capas, a mascote, né, o Eddie, a questão, aliás, mascote é um substantivo feminino, é a mascote. Com as relações que ele tinha com o Steve Harris, que ele tem ainda com o Steve Harris, enfim, de como lidar com essa situação de ser talvez um jovem, um vocalista ainda em formação, um vocalista inexperiente, e ele aprendeu isso com o Gillan. Deixa rolar. Vai fazer o quê? Os erros vão acontecer, o importante é ter essa confiança, essa autoconfiança que o Gillan demonstrava. Então ele diz que aprende muito isso, e desde então ele desenvolveu uma coisa que ele sempre tinha na cabeça, mas que demorou, segundo ele, bastante para se desenvolver na banda e o próprio Iron Maiden, uma coisa que o Bruce se chama de teatro da mente. A narrativa de um show, a narrativa de uma história, ela precisa ser contada de tal maneira que ela leve ao público, seja um leitor, seja um ouvinte de rádio, seja aquele que vai escutar e ver a performance teatral, como a gente sabe que os shows, a partir da volta do Bruce Dickens, sua banda lá no final de 1999, início dos anos 2000, com o retorno também do Adrian Smith, essa virada nas performances mais espetaculares, com mais troca de cenários, troca de figurino, uma tentativa de narração teatral em atos durante o show, como da turnê Legacy of the Beast, um show dividido em três atos, guerra, religião, inferno. Essa mentalidade ele já tinha. O que ele chama de teatro da mente, ele falou, é uma coisa que eu queria sempre desenvolver. Então isso aqui relata bastante no livro. Tem trechos muito interessantes. Um que ele fala aqui, nesse teatro da mente, que ajuda bastante, é justamente sobre a mascote, o Eddie, como essa narrativa. Então eu vou ler um outro trechinho aqui para falar desse personagem. Eddie é a mascote, o monstro, o alter ego do Iron Maiden. Chame do que quiser. Em parte sobrenatural, em parte primitivo, em parte um adolescente agressivo, Eddie é um super anti-herói, sem história pregressa. Eddie não está nem aí, ele apenas é. Então o Eddie simboliza para ele tudo isso que ele valorizava, da infância, do que ele aprendeu com o avô, na adolescência, uma certa atitude ligeiramente rebelde, ele dizia que não era tão rebelde assim, mas alguém inconformado com o mundo, inconformado com os sistemas que nos colocam num caminho de pouca criatividade ou de baixa percepção de si mesmo e daquilo que a gente realmente quer e deve fazer. Então ele nota isso. O Eddie simboliza essa atitude. Eu sou o que eu sou. E o Bruce sempre buscou isso, via isso muito no Gillan também. Depois fala bastante da questão da relação com a banda, um pouco da saída do Iron Maiden, quando ele sai lá na virada de 93 para 1994, o início da sua carreira solo, que já tinha iniciado como um projeto paralelo anteriormente, e é ali que ele leva a sua banda de carreira solo, e depois essa saída do Iron Maiden e esse período, mas fala assim de uma forma muito saudável. Talvez é um ponto bastante controverso, mas eu entendo de uma maneira bem tranquila, de pessoas muito maduras resolvendo os seus problemas. Ele fala que existe uma genuinidade dentro do Iron Maiden que é a questão de que eles entendem que não existe uma banda democrática. Quem diz isso, ele fala, se dentro de uma banda uma pessoa diz que estamos numa democracia aqui, todo mundo pode tomar as decisões de maneira igual, geralmente quem levanta isso é o ditador da banda. Então eles sempre entenderam que a banda é a banda do Steve Harris, é ele que vai tomar as decisões principais com relação à produção, a conceitos. inclusive ele fala do começo dele no Iron Maiden de as composições da liberdade que ele teve como compositor desde sempre, mas as composições de Steve Harris, como elas são pensadas? Ele fala, é uma música que o cara faz pensando primeiro na parte rítmica, depois na parte lírica, poética, e depois pra pensar na minha voz. Então ele fala quanto isso ajudou ele no desenvolvimento como vocalista. Poxa, eu tenho que cantar uma música que outra pessoa compôs, já desde o Samson, mas no Iron Maiden isso se torna muito latente, muito visível, muito permanente em todos esses anos da banda. Então ele fala, não temos problema nenhum com isso, todos têm o seu espaço criativo, todos vão ter a sua contribuição, mas a banda não é democrática, e ele fala que isso é salutar, é ótimo pra banda, não democrático no sentido político, que as pessoas não vão ter voz, não é também uma ditadura, mas a banda tem uma linha de pensamento, e ele diz que é isso que é importante, é isso que não deixa a banda estagnada, essa capacidade de evoluir, de não se contentar e achar que já resolveram, já fizeram todas as obras. É isso que talvez explique essa capacidade criativa da banda, e de todos os integrantes da banda. Depois o livro vai arrumar para um lado mais da carreira solo, fala bastante aqui, o Bruce fala bastante aqui sobre shows que com o Iron Maiden lá, assim, num certo momento de tensão, da Guerra Fria, os países que eles foram visitar pela primeira vez, como a Polônia, por exemplo, fazer shows em locais da chamada Cortina de Ferro, lá nos anos de 1984, 85, e como depois ele voltou para países, e principalmente da experiência que ele teve na guerra ali nos Balcãs, a separação da Iugoslávia no início dos anos 90, desculpem, e que ele foi fazer alguns shows, e ele conta toda uma tensão, ele tinha que viajar em carros oficiais da ONU, precisava passar noites acampado durante essa viagem, porque o clima de tensão era muito grande, a possibilidade do show ser cancelado, então ele disse que foi uma experiência muito enriquecedora para ele, Bruce, como pessoa, e eu quero ler um trecho dessa parte aqui, que ele fala muito sobre a questão da banalidade da violência e de tudo que ele viveu, ele fala mesmo a gente lendo, a gente se informando, a gente visitando lugares e museus, e tendo relatos de pessoas, aprendendo na pele o que é ter uma pessoa, perder um ente querido, ou uma pessoa próxima, ou ver essas tragédias humanitárias acontecerem por causa de uma guerra, ele sentia que naquele momento, que era um momento que ocorria uma guerra no golfe, uma guerra também nos bálcãos, esse momento de tensão, que gera medo, que gera ansiedade, de como o mundo vai sair dessa, e ele também traz essa questão da banalidade da violência, a banalidade do genocídio. Ele vai dizer assim, no bombardeio de imagens do mundo de hoje, lembrando que o livro é escrito, publicado em 2017, o genocídio perdeu o poder de chocar. Em algum lugar do mundo, há um genocídio ocorrendo nesse instante, mas é o tormento de uma criança a ponto de morrer que nos cala fundo na alma. A não ser, é claro, que você tenha desistido da ideia de uma alma, e é substituído pelo conceito de apenas cumprindo ordens. Os pássaros não sobrevoam Auschwitz. É como se o solo tivesse contaminado o próprio ar com o fedor da morte e da maldade dos que por ali caminharam e planejaram o horror. A banalidade de planejar execuções em escala industrial, em contraste com os gritos da câmara de gás, é a verdadeira medida do terror. E esse terror, creio, é o medo oculto de que bem lá no fundo todos nós sejamos monstros. Sinto o calafrio só de pensar nisso. Aqui mostra um lado bastante humano, ligado, observador do Bruce. se a gente reparar quantas músicas na carreira solo e no Iron Maiden eles falam de monstros, falam desse lado humano bastante aflorado, a capacidade lírica de trazer relatos da história, relatos atuais. Se a gente pegar um disco como A Matter of Life and Death, que tem essa temática bélica e de falar da questão humana, é fantástica, é sensacional de como que letristas como o Bruce Dickson conseguem traduzir essa visão de mundo, essa observação do que está acontecendo para suas músicas e transmitir essa mensagem. Aqui, quando ele deixa escrito, fica muito bem mais claro, mais direto, mas agrada muito a gente ouvir isso numa música e ter essa reflexão despertada. É isso que ele chama de teatro da mente. É uma história que, quando a gente associa com as imagens, com experiências pessoais, com um refrão que fica na sua cabeça, isso traz a reflexão que é importante, segundo ele. Aqui, nesse trecho final do livro, ele fala bastante dessas experiências, da volta para o Iron Maiden, não conta tanto, como eu disse, detalhes da banda, de estúdio, de composição, e fala bastante sobre a carreira dele como piloto de avião e como que ele, durante a sua vida, conseguiu conciliar essas atividades, de ter esse espírito de nunca ficar parado, nunca achar que a sua obra está terminada. Então, ele continua, tipo o Eddie, não estou nem aí, vou fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer. E ele encontra, eu quero fechar e ler um último trecho aqui, que ele fala disso, sobre essa estagnação criativa que bandas, que ele percebeu que bandas que já tem uma certa rodagem, como o Iron Maiden, mais de 30, mais de 40 anos de estrada, elas podem cair nessa armadilha. Então, esse próprio espírito pessoal, não só dele, mas que ele enxerga nos outros integrantes da banda, ainda que com menor frequência, lançamentos sejam produzidos, e, claro, devido à idade, devido ao cansaço das turnês, de querer ficar mais perto da família, mas de nunca ficar parado no tempo e continuar produzindo, é isso que ele comenta aqui. Então, vou ler esse último trecho aqui. Honestamente, creio que tínhamos caído na armadilha da infabilidade papal. Por que o Papa está sempre certo? Porque o Papa, portanto, nunca está errado. Bem, mas e se por acaso ele estiver errado? Trata-se simplesmente de uma divergência de opiniões, e a única opinião que importa é a do Papa. Bandas, grandes empresários, os Papas e países inteiros tornam-se vítimas de suas crenças falaciosas. tornam-se, em última análise, vítimas de seu próprio sucesso. Desesperados para evitar a incerteza e cercados por pessoas que concordam com tudo, acabam cruzando a linha que separa integridade artística de estagnação artística. Então, ele vai dizer aqui, não interessa se nós fizermos discos de sucesso, se nós já somos uma banda consolidada. Ah, somos o Iron Maiden. Então, vamos cair na estagnação artística? Não. E se a gente estiver errado? E se as nossas opiniões divergirem? Então, essa é a importância que ele vai colocar aqui. De fato, a gente percebe que aquela história da ditadura e da democracia dentro da banda é uma democracia na prática porque todos participam, todos têm essa liberdade de contestar o outro, achar que está errado. O direcionamento pode ser dado por alguém. Ele diz, isso é importante. A gente precisa de um líder. Nos meus negócios, nas minhas palestras, talvez na minha banda solo, eu que direciono mais, eu que mando mais. mas no Iron Maiden não sou eu essa pessoa. É um relato bastante humilde. Esse cara, eu gosto muito do título do livro, Para Que Serve Esse Botão? Um cara que entra numa cabine de avião e vê vários botões, ele vai ter essa pergunta, Para Que Servem Esses Botões? Mas é uma pergunta bastante de curiosidade, que revela esse espírito, ele está apontando o dedo aqui. Uma curiosidade infantil, as crianças perguntam, Para Que Serve Isso? Para Que Serve Esse Botão? O que faz essa coisa? Essa curiosidade que é permanente faz essa pessoa sair da estagnação artística, inclusive ele não ficar, entre aspas, restrito apenas à carreira musical e buscar o sucesso na esgrima, na aviação, como empreendedor, como palestrante, inclusive como palestrante, ele gosta de promover essa experiência do teatro da mente, ele fala, são performances musicais e são performances de um palestrante. Eu não sou um contador de piadas e não vou fazer um show de música nas minhas palestras, então tem uma mensagem diferente a ser passada. Uma curiosidade, o nome desse canal aqui, Bruce Books, é em homenagem a esse cara aqui, um cara que eu tenho extrema admiração, extremo respeito pela forma como ele conduz o seu trabalho, estava muito curioso para ler a biografia, já li faz algum tempinho e trouxe essa resenha aqui para estimular que vocês também façam essa leitura e leituras de outras coisas relacionadas à carreira do Bruce Dickinson e do Iron Man. Ok? Desejo a todo ótimas leituras e que vocês fiquem bem. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.